Música Bom dia galera, beco do sossego Um casinho legal pra dar um pedaço mais Domingo de manhã cedo, temos um desafio grandioso A galera forte já tá lá na frente Olha o espetáculo da morra Música 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 Boa, até a vaga ali. Olha, o tamanho da Edson Olha, o tamanho da Edson Olha, o tamanho da Edson